Gasolina saindo aí às 5h29, tamo de volta para a realidade do Brasil, gente. Eita, tava com saudade, vamos pagar 5h29 na gasolina? Nem um pouco. Nem eu te confesso que também não, estávamos pagando aí uns 50, gasolina mais barata que pagamos foi 1h27, Tancão do Gol enchia lá toda hora, mas assim, saímos da Argentina agora, né, com o tanque cheio, então não vamos precisar abastecer agora. Ainda bem. Vamos andar, né, estamos indo aí no sentido Curitiba, a gente passamos no Paraguai, fui no Paraguai, tá, com nossos amigos aí, na verdade com o José, né, a Bia ficou com a Manu lá na casa, de repouso ainda, né. E foi muito bom, passamos aí dois dias com eles e foi incrível, né. E mais uma vez, obrigada, Isa, foi lá, pegou a motoca e foi lá no Paraguai comigo, foi muito expresso, porque se fosse de carro, irmão, ia demorar muito, tava uma fila, esse negócio de Black Friday e tal, tava uma fila absurda, enfim. É isso então, vamos seguir, estamos indo agora para Curitiba. Vem com a gente que são oito horas de viagem por aí, né, vamos ver. Vamos que vamos, vamos que vamos com o nosso gozão, guerreiro demais, mas o nosso Mood está aí com 197 mil quilômetros, cara, que isso, esse carro é absurdo. Nessa viagem agora nós rodamos aproximadamente uns, sei lá, uns 18 mil, a gente vai fazer as contas aí, a gente vai fazer as contas e vamos passar para vocês, mas andamos muito, 4 meses de estrada, gente. Vamos botar que saímos aí lá do Maranhão, né, olha como que nós rodamos, cara, é absurdo, nossa. É o Brian. É isso, é o Brian, vamos que vamos, gente, vamos pegar a estrada. Mais uma paradinha aqui em um posto, só que dessa vez é com bandeira, né, da BR. Estávamos em dúvida, falando, pô, será que o preço tá aí, 5,20 e tal, mas a gente sabe que o posto sem bandeira é mais barato mesmo, né. E daí a gasolina aqui, ó, no BR do Paraná tá 5,90, tá 5,90. Quanto que tá a gasolina aí no estado de vocês, gente? Deixa aí nos comentários, Paraná aí, ó, aqui pro interior, né, tá 5,90, tá 5,90. É isso aí, agora é, né, voltar, voltar a acostumar com o combustível caro, porque assim, como nós ficamos tanto tempo fora, gente, é, tanto tempo, foram 4 meses fora, e daí a gente perde, é natural, a gente perde o costume na noção, na noção. E até mesmo estranha. É, perdemos a noção das coisas assim, é, e daí agora é 5 e pouco, mas é isso aí, faz parte, é, abastecemos a gasolina na cara da nossa vida toda, né, e é isso, vamos lá. Mas podia estar um pouquinho mais barato, né, podia estar uns 4 e pouco, né. Podia. E eu lembro que quando estava 4 e pouco, é, eu já, eu, eu já estava, nos vídeos passados assim, anos atrás, né, é, a galera normalmente pode falar, pô, a gasolina estava 4 e pouco, porque ele estava reclamando, isso e aquilo. Mas é inflação, né, gente, tudo sobe e tal, é, não tem jeito. Mas aí agora a gasolina é assim que, beirão, não sei, no Rio, estou curioso para saber quando está no Rio, porque no Rio... Quem for do Rio, deixa aí nos comentários. O Rio sempre foi uma das gasolina mais caras do Brasil, assim, cara, e São Paulo sempre foi o estado com a gasolina mais barata do Brasil, não sei quanto está hoje em dia, mas, é, eu lembro que São Paulo, cara, chegou a bater 3 e pouco, acho que eu peguei uma época gasolina 13,90, assim, 3,80. A gente já pegou em cima, então... Mas logo mais estamos aí chegando no Rio e não tem que abastecir, não vai ter para onde correr, não. Não, então, não está indo. Mas, gente, vocês lembram que nós comentamos com vocês aí sobre o tempo, né, no Paraná, um tempo que está esquisito para cá e olhem lá só, olha a neblina que ainda está névoa, enfim, não sabia ao certo o que era isso aí, tá? E aí vocês comentaram no último vídeo, né, no vídeo passado aí, foi da gente cruzando a fronteira, é, ProLife, isso daí, cara, são as queimadas que estão acontecendo no Mato Grosso e os ventos estão levando essa fumaça, né, essa nuvem aí de fumaça para o estado aí do Paraná, né? E, gente, é muito nítido, cara, olha lá, só que uma coisa estranha, né, deve ter, obviamente, uma explicação, né? Não estou sentindo cheiro de fumaça. Não, cheiro não tem não, só fica essa neblina aí, essa neblina de fumaça mesmo. Né, essa neblina assim, né, e aí não tem, não tem cheiro, deve ser pelo processo, né, até chegar aqui e tal, enfim. Tem uma explicação, é, mas realmente o tempo está sinistro, o sol, é, está um tempo assim, que diria ensolarado, só que por causa dessa nuvem aí de fumaça, não está, 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 não está no tipo no lado, né? Está azulzinho, ó, tá vendo? Está com bastante nuvem. Estou fuscado assim. Desse jeito, vamos ver até onde isso vai, onde isso vai estar, né? Vamos ver se o Paraná está assim também, mas creio que não. E agora nós queremos responder, é, perguntas que vocês fizeram aí nos últimos vídeos e tal, sobre algumas coisas assim, da gente, né? É, o que nós iremos fazer? Vamos lá, primeira coisa. Pro Life, Bia, onde vocês irão ficar, é, quando voltarem para o Brasil, isso tudo? No Brasil é onde vocês vão ficar. Então, é, cara, é quase certo da gente ficar em Curitiba, tá? Vocês sabem que nós gostamos bastante da cidade, dos parques, é bom para a nossa cachorrinha, para a gente mesmo, cara, nós gostamos de, de passear e tal, e queremos também, é, comprar umas bicicletas, para, é, andar, né? Isso, enfim, enfim, pelo parque e tal, porque realmente, quando a gente, a gente estava lá na casa, nossa, bateu uma, uma vontade, assim, de andar de bike, né, gente? De andar de bicicleta, então... E você vê aquelas pistas lá, que pode, as ciclovias, né? Você vê aqueles parques enormes e dá aquela vontade, né, de andar, a gente gosta bastante de bicicleta, andar, passear e fazer exercício de bike também. Então, queremos fazer esse upgrade ainda, do pãozão para bike. É, queremos comprar duas bikes para dar uma passeada para, que é bom, né? É bom para a saúde. Muito bom. E é gostoso também, eu gosto de andar de bicicleta. E é uma cidade também que a gente se sente muito bem, né? É, te gosto. A gente é muito feliz lá. Então, assim, a gente diz que a gente tem uma qualidade, assim, de vida, assim, né? Uma liberdade, é muito bom. Então, acho que a gente vai ficar ali. Isso aí, é quase certo. Só se acontecer alguma coisa, assim, que tal, né? É, que pode mudar isso aí. Mas, enfim, quase certeza, beleza? E daí, perguntaram também, assim, ProLife, Bia, vocês vão continuar viajando ou vão ficar parados? O que vocês vão fazer e tal? Quais serão os planos de viagem para o ano de 2024, né? Quais serão as próximas viagens, tudo tudo. Muitas perguntas desse tipo. Então, é... Isso, a gente vai falar um vídeo, fazer um vídeo, né? Explicando mais em detalhes para vocês, tá? Mas, queremos passar um tempo parados, tá? Sem viajar. Queremos passar um tempo sem viajar. Um tempo parados para... Enfim, a gente vai entrar mais nesses detalhes nos próximos vídeos. Vamos explicar melhor para vocês em um vídeo. Tá? Mas, sim, vamos ficar parados por um tempo maior do que a gente fica quando volta de viagem, tá? Normalmente, quando a gente volta de viagem, a gente fica ali uns dois, três meses. Foi o máximo que a gente ficou parado. Parado assim e tal. Mas, queremos ficar mais tempo, beleza? Mas, isso a gente vai falar para vocês. Vamos explicar em detalhes. Isso. E... O Golzão, né? Perguntam também para o Life, porque você não vende o Gol e tal. Tem muito isso. E o Gol, o que vocês vão fazer? Aí, tem gente que fala para o Life, tu não vai vender o Gol não, né, cara? Isso e aquilo. Então, gente, realmente vender o Gol a gente não vende, porque é um carro, porra, dispensa assim, comentários, já não tem que provar nada, né? Mas, ele já, assim, ele surpreendeu, acho que seria a palavra certa, assim. É um carro muito bom, né? Ele nos serve muito bem. É econômico, né? A gente não tem muito gasto para fazer manutenção com ele. Não é visado. Não. Já tivemos um outro carro, né? O I30. E continuamos com o Gol, mas aí não estava havendo necessidade de ter dois carros ali, então a gente manteve só o Gol, que é o carro que a gente mais gosta, assim, né? É, assim, é o carro melhor de tudo? Não. É o carro que é mais confortável? Não. Obviamente, não é. Obviamente, o I30 era mais confortável que o Gol, isso tudo. Mas ele atende bem as nossas necessidades, né? É, para as nossas necessidades e a economia que o carro dá, as peças, seguro, seguro não. Então, o IPVA, isso tudo, tá seguro também. Enfim, é tudo no carro assim, é tudo mais barato do que o outro carro. Então, ir em todo lugar que o outro carro vai, leva a gente, esse daqui também leva a gente. Então, é um carro que... Não vejo necessidade em desfazer dele. Não, desfazer não vamos desfazer. Eu acho que a gente vai ficar com o Gol até o Gol aguentar, né? É, é, e sempre fazendo a manutençãozinha dele, sempre fazendo o... É, cuidando dele. Cuidando, tudo certinho. Sempre vai ficar com ele. Então... Pode ser que a gente futuramente pegue um outro carro? Pode ser que a gente troque, né? Pegue um carro assim com conforto maior. É, não troque. Mas não trocar, a gente vai continuar com o Gol. Eu até brinco, eu falo que o Gol vai ficar para o Pro Baby. É, um carro que tem muita história aí, muito guerreiro e, nossa, surpreende demais. Então, é um carro que vai ficar com a gente, tá? Dependente se futuramente a gente comprar outro carro, isso e aquilo... Vai continuar com ele. Esse aqui vai continuar com a gente. É nosso chavazinho. Vai continuar. É absurdo. O carro aí está com quase 200 mil, galera. Então, olha a quilometragem dele aí, ó. 197 mil quilômetros e firme e forte. Nós estamos aqui na estrada, 90, 100, 110... Daí a velocidade que eu ando com ele na estrada, sim. Uma estrada de boa, segura. O carro responde muito bem, cara. Vem embora, então... E nesse tempinho que a gente vai ficar parado, a gente vai dar um grau nele, gente. Vamos comprar o porta-luva aqui que quebrou, né, amor? Vamos fazer uns upgrades aqui. Queremos lavar ele, limpar dentro. A gente gosta de cuidar dele, então... É, dá uma geral na... Ele vai ficar fino. Porque na estrada, querendo ou não, Acaba que danifica algumas coisas no carro, né? Por quê? Porque você pega... Judia um pouquinho. Terreno ruim. Você pega buracos, às vezes passa no atoleiro, pedra... O carro fica exposto no sol, né? Na chuva. A gente pegou muita neve também, né? Os extremos. Às vezes, marizia da praia também, né? Sim, sim. Então, assim... Judia um pouco, gente. A gente pegou os extremos. A gente pegou neve demais. Pegamos um solzão agora. Logo mais em Curitiba, vamos pegar chuva. Porque fez tanto calor por lá também, que agora tá chovendo. Então, assim, são várias temperaturas que o carro tá exposto ali, né? Isso aí. Então, sofre um pouquinho também com isso. E na estrada, a gente não consegue ter aquele cuidado que a gente tem quando estamos em casa, na estrutura e tal. Porque não tem nem outro lugar que você enche uma mangueira aí... Pra limpar ele, né? Pra lavar. Não é em qualquer lugar que você pode fazer isso. Enfim. Então, quando a gente tá parado, a gente sempre passa uma cera, sempre tá lavando ele, que conserva o carro muito mais. Então, quer dizer, na estrada acaba que realmente judia mais do carro. Mas é isso. Vamos... Voltando, a gente vai dar um trato no golzão também, tá? Quero colocar também... Vocês vão chamar de vovô, mas quero colocar também uma calotinha nele. Botar uma calotinha original. Fica bem rentezinha, fica legalzinha. E pra quem não sabe, esse gol... Que é mais bonito, né? Hoje em dia ele é motorhome, mas ele já foi muita coisa, tá? Ele teve caixona de som que o Gabriel colocou nele, né? Aquelas caixas enormes de som. Já foi baixo. Rebaixado, rodão bravo que ele tinha. Todas as fases possíveis desse carro que já passou, cara. É incrível, é incrível. Era pra ser nosso esse carro. Era pra ser nosso. Mas uma coisa, gente. Saindo daqui do assunto do gol, né? Que eu explico outro dia pra vocês. Esse final de ano, né? Já estamos aí entrando pra dezembro. Vamos passar também com a família, né, amor? Ano novo. Acredito que... Natal. Acredito que ano novo também. Porque tem um tempo que a gente não passa, né? Deve ter uns dois anos. É. A gente passou na estrada e agora a gente vai aproveitar pra passar com a família. Vai ser bom. Isso aí. Vamos passar Natal. É um novo aí, né? Quatro nos familiares e tal. Mas aí depois a gente vai ir pra cidade que nós vamos ficar parados. Beleza? Vamos lá. Vamos continuar aqui na estrada. A estrada tá bem tranquila. É uma pista simples, né? Porém não tem buraco assim. Tá bem lisinha e tal. E aproximando de Curitiba a pista fica duplicada. Então fica melhor ainda, né? Fazer outra passagem, essas coisas. Mas é isso. Seguimos aqui a 100 km por hora com o nosso golzão. Vamos lá. 7 horas e 42 minutos de viagem. Chãozinho. Mas seguimos aí. Pensar que estávamos lá no Ushuaia. Longe. Há poucos dias. Muito longe. Há poucos dias. Há poucos dias. A gente tá que nem uma praia, né? Andando bem. É. Botai, sabe, Mendonça. Três dias atrás. Passamos dois dias em Foz. Aham. Isso aí, né? A gente veio muito rápido, né? Caraca. Que isso. Agora a Bia vai mostrar aí pra vocês as comprinhas que eu fiz lá no Paraguai, tá? E compensou, hein? O preço. Valeu a pena. Compensou. Porque se fosse não comprar no Brasil, ia dar o dobro, assim, cara. Ia dar bem mais caro, gente. Ou até mais. Enfim, valeu a pena. Valeu. Então, estou com as comprinhas aqui no meu colo. Estou com essa cortina aqui porque tá protegendo o sol, né? Pra não pegar no machucado. E aí, gente, vamos lá. Compramos esse carregador aqui. Estávamos precisando. E aí, veio separado, né, amor? Veio o fio aqui, o cabo. O cabo foi quanto? O cabo foi 126. Então, 126. O cabo é... Que é tudo original isso daí, tá, gente? É tudo original da época. Tem a fonte também. Essa fonte, você falou que ela é boa, né? Que ela carrega um pouco mais rápido. Ela carrega mais rápido. Ela carrega 20 watts. Então, ela dá uma carguinha bem rapidinha e ainda não judia muito da bateria. Sim. Passou de bola. E também uma coisa que a gente estava precisando muito, sentindo muita falta, era um fone. A gente tinha esse fonezinho aqui, né? Que é o fone de fio. Só que ele acabou estragando. Estragou primeiro um lado, depois o fio estava zoado, aí estragou o outro. E também já tinha um tempo. Acho que foi do primeiro iPhone, né? Acho que era do iPhone 11, que era até o meu. que eu perdi lá em Buenos Aires. Porque depois não veio mais com fone celular. Não soube celular agora. E um upgrade muito bom foi esse fone aqui, né? Esse fone aqui, eu estou achando ele muito top, muito top. Até no uso já. Gente, eu já estava querendo comprar esse fone aí há... Nossa, até... Ah, o valor. O valor desse. Foi... Anotou, né? Vai dar uns 90 reais, gente, mais ou menos, tá? Ah, tá bom. Porque é um fone muito bom. E aí, esse daqui, amor. Esse aqui você já estava querendo um tempo namorando ele, né? É isso aí, gente. Já está aqui no uso, gente. Sei lá, um ano ou até mais namorando esse fone aqui. Olha como é compacto. E, galera, isso aqui isola muito bem barulho, hein? É muito top, né? Até apareceu aqui, ó. Tu abriu aí? Apareceu tanta dificuldade aqui, ó. Legal. Eu vou tirar um aqui para mostrar para vocês. Olha como que funciona. Esse aí é o nome dele, é o AirPod Pro 2, tá? Ele é bonitinho. Tem um cancelamento de ruído, tu coloca o microfone no ouvido, cara. Ele isola. Não, é muito top, amor. Nossa, é uma maravilha, gente. A gente está testando e está gostando bastante. E é compacto o tamanhozinho. Põe na bolsa. É, ele dura bastante a bateria. E ele vem com cabinho também, né? Que eu estou vendo que tem a entradinha aqui. E no Brasil, em lojas assim, sei lá, Photoshop e tal, eu lembro que ele estava saindo a 2.200, por aí. Aí no Mercado Livre eu consegui achar 1.800 e aqui no Paraguai paguei 1.100 e pouquinho. Caraca, que diferença, hein? Paguei 1.100 e pouquinho aqui no Paraguai. Muita diferença. Então, economizamos, né? Economizamos aí. E compramos várias coisinhas. E aí, valeu a pena. Por isso que eu falo, no Brasil a gente ia pagar o dobro pra lá, cara. Valeu super a pena. Valeu a pena. Vamos usar muito. E tudo dentro da cota, assim, gente. Porque a cota do Paraguai são 500 dólares, né? Sim, é isso aí. Então, tudo legal, sem estresse nenhum, tá? E como agora a Alex Bregen tá com taxas, isso tudo, quem mora aqui próximo do Paraguai, pô, compensa muito, cara. Eu mesmo. Como a gente vai ficar ali, provavelmente, em Curitiba, né? A gente pega o carro, vem aqui, compra algumas coisinhas, entendeu? Tá, 8 horas de viagem. Dentro da lei, tudo bonitinho, sem estresse. 500 dólares, pô. Dá pra comprar bastante coisa. Aproveita pra ver nossos amigos. É, exatamente. Vai dar saudade. Só alegria, gente. Só alegria, beleza? Não aí compensa. É, vamos lá. Vamos seguir, então. Isso aí foram as comprinhas aí do ProLive. Pegamos o engarrafamento aqui, cara. E até saber o que foi, né? Foi um caminhão que, não sei, tombou aqui. E tem uma Starlink aqui em cima do carro. Olha aqui, ó. Tô vendo. Tá vendo? Aham, olha aí, gente. Uma Starlink aqui em cima do Onix branco, ó. Que aqui realmente não tem sinal, né? Não tem sinal aqui. E aí botou, né? Chamou socorro, não sei, enfim. Nossa, que adianta, hein? Que adianta. Pra vocês verem, ó. E tombou na curva aí, ó. É, tombou. Que deideira, hein? Agora eles estão tirando, né? Parece que era de... Tô tentando entender. Patelão, sei lá. Nossa, destruiu o carro, né? Nossa. Caraca. Não, essa linha é da cabine. Essa linha não é da cabine, não. Você quer aqueles caminhões que é tipo frigorífico? Hum, entendi. Eu acho, tipo frigorífico, galera. É, tem um monte de peça ali. E ficou um bom tempo em parado, né? Nossa, agora voltamos aí. É normal. Ai, que boa. Vamos seguindo essa viagem. A Bia até dormiu, galera. Ai, dormi. A Bia apagou aqui. Quanto tempo eu dormia? Nossa, fui um mau dia, sei lá. Nossa. Deu mau sono. Fui. 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 Agora esse lado aqui tá todo parado, né? Acho que eles estão intercalando. Agora abre um lado, né? Para e segue. Porque... Senão vai parar tudo. Senão vai parar tudo. É, né? Trava tudo. Vamos lá, bora continuar. Bom, gente. Então é isso aí. Vamos ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido o videozão, tá? Vamos continuar essa aí. Olha aí as restantes aí. Até chegar em Curitiba. Se curtiu, cara, deixe o like. Comenta aí embaixo se vocês acharam. Inscreva se não estiver inscrito. Até a próxima. Valeu. Boa.